O anúncio foi feito pela Liga Nacional para a Democracia, histórico partido da oposição que o Yen Jin fundou ao lado de outra importante líder no país, Aung San Suu Kyi. O Yen morreu em um hospital de Yangon e o funeral vai ocorrer nesta quarta-feira. Em 1989, o ativista foi preso e passou 19 anos atrás das grades. Foi o prisioneiro político que passou mais tempo na cadeia. Um dia depois de sua libertação, em setembro de 2008, como parte de uma anistia, ele relatou as torturas sofridas e os anos de isolamento. O Yen Jin prosseguiu com a luta pela democracia e pela libertação de todos os prisioneiros políticos. Sempre vestia, como homenagem, uma camisa azul, uniforme dos prisioneiros. A junta militar, que passou quase meio século no poder em Mianmar, anunciou a dissolução do regime em março de 2011.